Pessoal, a verdade é que em um país sério, o cara que é encontrado com dinheiro na cueca, ele não tem confiança mais para estar no meio político. A mesma coisa em minha casa, em sua casa tem alguém aí na sua casa, alguém familiar, e sempre que ele vai na sua casa some alguma coisa. Aí você vai lá e descobre que ele está guardando numa bolsa ou na cueca, esfondendo e levando embora para a casa dele. Obviamente essa pessoa não vai poder mais vir aqui em casa, gente. Eu não sou besta, entendeu? Mas por que esse cara continua tendo cargo na política brasileira? Você jura que ele não vai fazer de novo? Jura? Que mindinho assim. Ele mudou. Vixe isso aí, gente. Tem pessoas que mudam? Tem. Mas não tem como o cara mudar com a tentação ali, com a fraqueza dele ali na cara dele. Que é o... Né? Está sempre ali na cara dele, ele olhando e fala... Ai, minha fraqueza. Não adianta. Não adianta. Uma hora ou outra. Eu nem acho que ele está fazendo esforço para não colocar mais na cueca. Porque hoje tem várias maneiras aí de colocar, né? Precisa ser na cueca, né? Tem Bitcoin, tem várias coisas aí que nem na nota pega. Aلا? Tchau. O que é isso?